Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Se você é fã de séries turcas e adora assistir séries dubladas em português, este vídeo é para você. Aqui reunimos as 10 séries turcas completas, todas para assistir aqui mesmo no YouTube, dubladas em português. Antes de começarmos, peço que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos repletos de dicas e recomendações sobre séries e muito mais. Vamos começar! Sada Katsiz A série turca Sada Katsiz é um drama envolvente que gira em torno da vida de Azi, uma mulher aparentemente bem-sucedida e com uma família aparentemente perfeita. Ela forma uma família feliz ao lado de seu marido, Volkan, um arquiteto próspero, e seu filho. Azi é uma médica talentosa, respeitada por sua habilidade e dedicação. No entanto, o destino reserva surpresas dolorosas para Azi. Ela começa a suspeitar que Volkan está tendo um caso extraconjugal. As suspeitas ganham força quando ela descobre que seu marido está de fato, traindo-a com uma mulher mais jovem chamada Derin. Essa revelação desmorona o mundo aparentemente perfeito de Azi, deixando-a devastada e com o coração partido. Para tornar as coisas ainda mais complicadas, ela descobre que alguns de seus amigos sabiam da traição, mas decidiram esconder a verdade dela. Essa traição dupla a deixa sentindo-se traída não apenas por seu esposo, mas também pelas pessoas em quem ela confiava e considerava amigos. Com emoções intensas e uma busca por respostas, Azi decide tomar o controle de sua vida novamente e buscar vingança contra aqueles que a machucaram. A série explora a jornada emocional de Azi enquanto ela enfrenta suas decepções e luta para reerguer-se após a traição. Os telespectadores são conduzidos por um turbilhão de sentimentos, compreendendo as motivações e dilemas de cada personagem. Em Sadakatsis a cada episódio traz cenas intensas, mantendo os espectadores ansiosos para descobrir o desenrolar dessa história complexa. A série também aborda questões profundas sobre relacionamentos, lealdade, confiança e como lidar com a dor da traição. Os personagens são humanos e falíveis, tornando-os facilmente identificáveis e permitindo que os espectadores se conectem com suas lutas e conflitos internos. Istambulujelin, a noiva de Istambul. A série turca, Istambulujelin, é uma emocionante história de amor e superação que gira em torno de Sureya, uma talentosa musicista que toca violino e ganha a vida como cantora. Ela vive uma vida simples ao lado de sua única parente no mundo, sua tia, e está satisfeita com sua rotina tranquila. Tudo muda quando ela conhece Faruk, o primogênito da prestigiosa família Boran, uma das mais antigas, ricas e nobres da cidade de Bursa. A paixão entre eles é instantânea e avassaladora, e Sureya se vê completamente cativada pelo charme e carisma de Faruk. Esse encontro inesperado desperta uma chama em seus corações, e eles não conseguem mais negar a conexão profunda que compartilham. Determinada a seguir seu coração, Sureya toma uma decisão drástica. Ela abandona sua vida simples e parte para Bursa com o objetivo de se casar com Faruk, deixando para trás tudo o que conhecia e amava. No entanto, sua jornada não será fácil, pois ela enfrentará a resistência da família Boran, liderada por Esma, uma mãe ambiciosa que não a recebe de braços abertos. A história de Istambulú Gelin é inspirada em eventos reais, o que dá um toque ainda mais emocionante e cativante à trama. A série explora os desafios enfrentados por Sureya enquanto ela se esforça para conquistar o coração da família Boran e provar seu amor genuíno por Faruk. Cada episódio é repleto de reviravoltas, drama e momentos emocionantes, mantendo os telespectadores presos à tela. Os personagens são ricamente desenvolvidos, com suas motivações, anseios e conflitos internos, tornando-os facilmente identificáveis e proporcionando uma experiência envolvente para os espectadores. Além da história de amor principal, a série também aborda temas relevantes como família, lealdade e tradições culturais. Tambulú Gelin é uma jornada emocional que captura o coração do público, conquistando fãs ao redor do mundo, com atuações excepcionais e uma trama repleta de surpresas. Essa série se tornou uma das favoritas dos amantes de dramas turcos e deixou uma marca duradoura na história da televisão. Bana Sevmeyanlat – Asas do amor A série turca Bana Sevmeyanlat é uma emocionante história de amor e superação que gira em torno de Leila, uma mulher presa em um casamento infeliz. Cansada dessa situação e desejando um futuro melhor para seu filho Rusgar, Leila toma a corajosa decisão de se divorciar. Em busca de apoio e uma nova chance na vida, Leila procura seu pai, que lhe oferece uma oportunidade única, casar-se com um velho amigo chamado Asmet, um homem de negócios respeitado e bem-sucedido. No dia do casamento, Leila descobre uma verdade chocante e perturbadora sobre Asmet. Por trás de sua fachada respeitável, ele está envolvido em atividades ilegais e implacáveis. O medo pelo futuro de seu filho a consome, e ela decide fugir do casamento. Enquanto tenta escapar da situação perigosa, Leila encontra ajuda e proteção em Alper, um sócio de Asmet que é secretamente apaixonado por ela. Alper está enfrentando seus próprios desafios, lutando para criar sua filha sozinho após um trágico acidente de carro que deixou sua esposa em coma e matou seu irmão. Conforme os acontecimentos se desenrolam, Alper percebe o quão perigoso e malévolo Asmet pode ser, e ele concentra seus esforços em proteger Leila e seu filho Rusgar. No meio de perigos e segredos, Leila e Alper se apaixonam profundamente, enfrentando conflitos internos enquanto tentam resistir a essa atração intensa. Apesar de suas tentativas de se afastar um do outro, as circunstâncias continuam a uni-los, forçando-os a embarcar em uma jornada cheia de incertezas e perigos. Banas Ermeyyan Lat é uma série que explora as complexidades do amor, o poder da superação e a força da família. Com atuações cativantes e uma narrativa emocionante, essa série conquistou o coração do público e deixou uma marca duradoura na história das séries turcas. Fatma Gul Nas proximidades da aldeia onde vive a jovem e simples protagonista Fatma Gul, acontece um evento especial, o casamento entre Selim e Meltem. Enquanto isso Fatma Gul trabalha arduamente na leiteria junto com seu irmão e cunhada, aguardando ansiosamente o dia de seu próprio casamento com Mustafa, um esforçado pescador. Fatma Gul sonha com sua nova vida após o casamento, longe da casa do irmão e da cunhada com quem não tem uma relação amigável. Ela anseia por liberdade e um ambiente onde possa ser verdadeiramente feliz. O futuro parece promissor, pois Mustafa está construindo uma casa para eles, e eles esperam viver juntos em breve. Enquanto o casamento de Selim e Meltem se aproxima. Fatma Gul não imagina que esse evento terá um impacto significativo em sua vida. Selim é filho de Rezat, um influente empresário, e Meltem é filha de Turaner, um político de destaque. A vida dos dois jovens parece perfeita e cheia de privilégios, muito diferente da realidade de Fatma Gul na aldeia. No dia do casamento, quatro grandes amigos de Selim se reúnem para comemorar intensamente a ocasião. Kerim, Vural e Erdogan se juntam a Selim para celebrar a união, mas acabam bebendo demais e ficando todos embriagados. Esse acontecimento inesperado pode mudar o curso dos eventos de forma imprevisível. A série turca Fatma Gul cativou milhões de espectadores com sua trama emocionante. A jornada de Fatma Gul, uma mulher corajosa e determinada, conquistou o coração do público que torce por sua superação e busca por justiça. A produção da série merece destaque, com cenários deslumbrantes que transportam o público para a atmosfera da aldeia e da cidade. Onde os contrastes entre as realidades sociais são evidentes. A atuação dos atores é cativante, transmitindo emoções genuínas que conectam o espectador com os dramas vividos pelos personagens. Fatma Gul é uma obra-prima que combina romance, drama e intriga, mantendo os espectadores vidrados a cada episódio. Dogdugum é vekaderindir, meu lar, meu destino. Zeynep, uma jovem que nasceu em uma família humilde, enfrentou inúmeras adversidades ao longo da vida. Sua jornada foi marcada pela doença de sua mãe, o alcoolismo de seu pai e a dolorosa perda de seu irmão, cuja vida poderia ter sido salva com o tratamento médico adequado. No entanto, o destino preparou para ela uma surpreendente reviravolta quando uma família abastada decide adotá-la, e seus pais biológicos aceitam a adoção. Assim, Zeynep é levada para um mundo completamente diferente, repleto de luxo e oportunidades, onde terá chance de se tornar uma jovem educada, bela e inteligente. A história de Dogdugum é vekaderindir, mergulha fundo nos contrastes entre a vida de Zeynep antes e depois da adoção. A série aborda questões sociais e econômicas, destacando as diferenças gritantes entre as realidades das classes sociais. Além disso, a narrativa também explora temas emocionais como amor, identidade e pertencimento. A atuação dos personagens é um dos pontos fortes da série. Os atores conseguem transmitir com maestria as emoções complexas de seus papéis, envolvendo o público em cada cena. A protagonista Zeynep é interpretada de forma cativante, e sua jornada de autodescoberta e superação é emocionante de acompanhar. O grande diferencial de Dogdugum é vekaderindir é a profundidade e a sensibilidade com que trata temas sensíveis e atuais. A série oferece uma reflexão sobre os desafios enfrentados por pessoas de diferentes origens sociais e as questões de identidade e pertencimento que podem surgir ao longo da vida. Contudo, alguns pontos fracos podem ser apontados na narrativa, como certas reviravoltas previsíveis e momentos em que o ritmo pode se arrastar um pouco. Além disso, algumas subtramas poderiam ter sido mais desenvolvidas para enriquecer ainda mais a trama. No geral, Dogdugum é vekaderindir é uma série envolvente tocante, que cativa o público com sua história envolvente e atuações poderosas. Recomendaria esta série a quem aprecia dramas emocionantes que abordam questões sociais e emocionais de forma sensível e profunda. É uma jornada de emoções intensas e lições valiosas sobre o verdadeiro significado da família e do amor incondicional. Ariza Nas sombras da luta implacável, acontece uma história épica que entrelaça as trajetórias de Ali Riza, um taxista calmo e corajoso, e Alid, a filha valiosa de um dos chefes mais poderosos do submundo. Suas vidas são transformadas de maneira permanente a partir dos encontros entre eles durante as corridas de táxi. A narrativa da série Turca Ariza é cativante, mergulhando os telespectadores em um universo de confronto entre um humilde taxista e os líderes poderosos da cidade. Os enredos intrincados e reviravoltas surpreendentes mantêm o público grudado na tela, ansioso para saber o que acontecerá a seguir. A atuação dos personagens é um dos pontos fortes da série. Os atores entregam performances convincentes e emotivas, dando vida às personalidades complexas e às motivações por trás de suas ações. Em particular, o protagonista Ali Riza é interpretado de forma magistral, capturando a essência do taxista corajoso que se vê envolvido em um amor perigoso. Contudo, a série também tem seus pontos fracos. Em algumas ocasiões, a trama pode parecer um tanto arrastada, prolongando certas situações além do necessário. Além disso, algumas subtramas secundárias podem perder um pouco de foco, desviando a atenção dos eventos principais. O grande diferencial desta série é a maneira como combina drama, ação e romance de forma envolvente. O contexto do submundo dá uma pitada de suspense e tensão, enquanto o amor proibido entre Ali Riza e Alidia adiciona uma camada emocional poderosa. É uma receita única que mantém o público conectado emocionalmente aos personagens. Considerando a trama intrigante, a atuação impressionante e a mistura cativante de gêneros, certamente recomendaria a série Turca Arisa a qualquer pessoa que aprecie uma história complexa e emocionante. Os fãs de dramas com toques de ação e romance certamente encontrarão nesta série uma experiência envolvente e inesquecível. Dele Gonul – Verdades Não Ditas Em uma cidade acolhedora chamada Atay, a história de Dele Gonul começa com Kadir, um professor de literatura dedicado e querido por todos. Seu esforço incansável para proporcionar uma educação de qualidade aos seus alunos é admirável. No entanto, sua vida dá uma reviravolta quando ele conhece Fatimanur, uma professora de música, e o amor floresce entre eles. Determinados a seguir com esse amor, eles decidem se casar, mas enfrentam a oposição ferrenha do pai de Fatimanur, Ayri. Apesar das dificuldades, o casal persiste em seus planos e avança com os preparativos para o casamento. No entanto, a jornada não é fácil, pois Kadir é obrigado a se mudar para Istambul. O que acarreta em novos desafios, como lidar com novos alunos e ambiente. O apoio mútuo e a paixão pela educação os impulsionam a superar todas as adversidades e construir um futuro juntos. A narrativa de Dele Gunur é envolvente, trazendo uma história de amor que enfrenta as barreiras impostas pelo destino e pelas convenções sociais. A atuação dos personagens é notável, especialmente a de Kadir e Fatimanur, que conseguem transmitir as emoções e conflitos de seus papéis de forma convincente. Delicadamente mesclando o romance e a busca pela excelência na educação, a série aborda temas universais como o poder do amor, a superação de obstáculos e a importância da perseverança em nossos objetivos. Recomendaria a série Dele Gunur sem dúvida alguma, especialmente para aqueles que apreciam romances emocionantes e dramas envolventes. A história é envolvente e bem desenvolvida, a atuação é cativante e os cenários turcos são um deleite visual. Uma série que com certeza conquistará o coração dos espectadores, deixando uma mensagem inspiradora sobre o poder do amor e da determinação. Darizi Basimiza Em meio a uma trama cheia de emoções, surpresas e desafios inesperados, a série turca Darizi Basimiza apresenta a história de Zeriyo Mais, uma mulher incrível e dedicada mãe. Sua vida gira em torno dos filhos, tendo sempre colocado o bem-estar deles em primeiro lugar, buscando proporcionar-lhes uma vida feliz. Sua filha mais velha, Ruya, parece não encontrar um parceiro para casar, o que a deixa preocupada. Enquanto isso, seu filho mais novo, Serkan, ainda está no ensino médio, e sua filha do meio, Oiku, trabalha em negócios no exterior. Em meio a todas as preocupações, Oiku compartilha a emocionante notícia de seu casamento com um namorado do exterior. Enchendo Zeriyo de alegria A família anuncia o casamento com entusiasmo, mas uma surpresa inesperada surge na semana anterior à cerimônia, abalando a todos. Oiku enfrenta momentos difíceis, mas encontra o apoio incondicional de sua irmã Ruya. Enquanto os eventos se desenrolam em Istambul, Oiku se depara com um encontro milagroso com um estranho chamado Oza na cidade de Izmir, tornando o pior dia de sua vida um pouco mais leve. No entanto, ela decide retornar a Istambul para se casar com Sen, como sua mãe sempre desejou. No dia do casamento, Zeriyo acredita que sua felicidade está completa, mas se depara com sua pior inimiga, Kanan, diante de seus olhos. Enquanto Oiku tenta resistir ao amor, acaba se apaixonando em meio a todo o caos, desencadeando uma série de eventos surpreendentes. A narrativa de Darizi Basimisa é envolvente, apresentando uma história familiar repleta de emoções genuínas e reviravoltas. A atuação dos personagens é excelente, especialmente nas interpretações de Zeri, Oiku e Ruya, que cativam o público com suas performances emocionantes. Darizi Basimisa é perfeita a todos que apreciam dramas familiares com toques de romance e emoção. É uma história que retrata a vida comum de uma maneira autêntica, mostrando o poder do amor e da união familiar diante das adversidades. Os personagens são bem desenvolvidos, e a trama mantém o público intrigado a cada episódio. Uma série que certamente tocará o coração dos espectadores e deixará uma mensagem poderosa sobre a importância da família e do amor incondicional. Yal Niskert, lobo solitário Em uma emocionante jornada repleta de ação, a série turca Yal Niskert traz a história de Altay, um habilidoso lutador que participa de competições ilegais em gaiolas, ganhando dinheiro sob o pseudônimo Kurdolu. Seu passado é marcado pela tragédia da perda de seus pais, agentes de inteligência turcos, em uma missão mortal. Criado pelo comandante Davut Bahadir, um homem solitário que vive em uma cabana na floresta, Altay encontrará conexões com a história da Turquia nos anos 1950. Enquanto Altay enfrenta seu passado e busca justiça, outro personagem crucial na trama é Dogan, o dono do clube onde ocorrem as lutas ilegais. Ele mantém Esra como amante sob ameaças. Mas sua vida muda quando ela decide fugir e pede ajuda a Altay. Essa fuga desencadeia uma perseguição implacável por parte de Dogan, colocando o casal em perigo constante. Enquanto a história se desenrola, Altay, Davut e seus amigos enfrentam uma organização internacional, buscando vingança por suas ações passadas e protegendo seus entes queridos. Os confrontos emocionantes e perigosos se tornam uma constante, com reviravoltas surpreendentes ao longo do caminho. A ambientação da série é outro ponto forte, com belas cenas na floresta, em Istambul e em outros locais que transportam o público para o cenário turco. Os laços de amizade e lealdade que se formam entre os personagens são um dos destaques da série. Mostrando a importância de se apoiarem mutuamente em tempos difíceis. A busca por justiça e vingança também cria um forte senso de determinação e motivação que envolve o público. A série Eunice Kerr é uma trama bem construída, com personagens complexos e uma narrativa envolvente que mantém o público interessado em cada episódio. Se você gosta de histórias emocionantes, reviravoltas inesperadas e personagens cativantes, esta série certamente irá satisfazer suas expectativas. Prepare-se para embarcar em uma emocionante aventura com Altay e sua busca por justiça. Emanet Com mais de 200 episódios e uma trama envolvente, Emanet, conhecida como Legado em português, é uma série turca que tem conquistado corações e fidelizado uma base de fãs brasileiros apaixonados. A história gira em torno de Kerr, que após a trágica morte de sua irmã, encontra-se encarregada de cuidar de seu sobrinho, o adorável Yusuf. Entretanto, há um grande obstáculo em seu caminho. Eman K.R.M.L., o tio paterno de Yusuf, é uma figura sombria e distante, nutrindo um ódio profundo por todas as mulheres. Sua postura fria e reservada faz com que ele não tenha a menor intenção de ceder à guarda do menino a Kerr. No entanto, a situação se torna ainda mais complexa. Pois o bem-estar de Yusuf depende da colaboração entre Seher e Yaman. A única solução aparente é que eles precisam unir forças em prol do garoto, deixando de lado suas diferenças e amarguras pessoais. A trama de Emanet vai muito além do drama familiar, explorando temas profundos como o amor, o perdão e a superação. Os telespectadores se emocionam com as reviravoltas e os desafios que os personagens enfrentam em cada episódio. A química entre os atores é cativante, tornando a história ainda mais envolvente. O sucesso da série é tamanho que não há previsão para seu término, o que alegra o público, especialmente os espectadores brasileiros que estão ansiosos para continuar acompanhando essa saga repleta de emoção e surpresas. Emanet não se restringe apenas às fronteiras turcas, ela transcende barreiras culturais e conquista fãs ao redor do mundo. No Brasil especialmente a série ganhou um lugar especial nos corações dos telespectadores, que acompanham diariamente cada episódio emocionante. A repercussão nas redes sociais é impressionante, com hashtags relacionadas à série frequentemente se tornando trending topics. Os fãs compartilham teorias, cenas marcantes e declarações de amor aos personagens, criando uma verdadeira comunidade virtual em torno de Emanet. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo sobre as 10 séries turcas completas e dubladas em português, todas disponíveis aqui no YouTube. Esperamos que você tenha se encantado com essas histórias envolventes e se divertido tanto quanto nós. Comente neste vídeo qual série turca mais chamou a sua atenção ou se você já assistiu alguma delas antes. Adoraríamos saber a sua opinião. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo para receber em primeira mão todas as nossas recomendações, listas e conteúdos exclusivos sobre séries e muito mais. Lembre-se também de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Temos muitas surpresas reservadas para você. Agradecemos a sua companhia e esperamos encontrá-lo em breve nos próximos vídeos. Até lá, tenha ótimas maratonas de séries turcas dubladas em português e até a próxima!